Música Meu Senhor, estou aqui sem merecer Mas preciso bem mais que no início da minha jornada de fé De tua força, do teu amor e em uma maior porção Do teu amável perdão Sei que não consigo ainda ser O que devia ser Mas, ó Pai, com tua graça me trouxeste aqui Obrigado por teu sangue Sepultarei com meus erros A velha criatura que fui E assim só pela fé Nunca desistirei Música 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 Que foi E assim só pela fé Nunca Desistirei